Meu bem Quando o distante estiver A saudade irá procurar-me Me fará voltar para você, mulher Não precisa ficar preocupada Não troco seu amor por nada Querida você, meu porto seguro Presente e futuro de minha vida Meu bem, guarde só pra mim esse coração Cheio de paixão e amor sem fim Qualquer lugar que falta você Sofrendo estarei Vou me ausentar na felicidade Pra matar a saudade Prêmio voltarei Meu bem, hoje estou viajando E quando o distante estiver A saudade irá procurar-me Me fará voltar para você, mulher Não precisa ficar preocupada Não troco seu amor por nada Querida você, meu porto seguro Presente e futuro de minha vida Meu bem, guarde só pra mim esse coração Cheio de paixão e amor sem fim Qualquer lugar que falta você Sofrendo estarei Vou me ausentar na felicidade Vou me ausentar na felicidade Pra matar a saudade Breve voltarei Meu bem, guarde só pra mim esse coração Cheio de paixão e amor sem fim Qualquer lugar que falta você Qualquer lugar que falta você Sofrendo estarei Vou me ausentar na felicidade Pra matar a saudade Breve voltarei Combinado Jardim Dou meu bem, guarde só pra mim esse coração Ou seja, guerras, ou seja,athy Ou seja,arina Saúde vai Video como fotografia au